Música Estamos aqui com a Ariane, uma das musas da Unidos da Tijuca O que que ser tijucana representa pra você? Bom, representa tudo, representa uma família unida Onde eu me sinto acolhida A Tijuca é uma verdadeira casa pra mim E tá voltando pro carnaval, né, esse ano Com certeza é uma grande felicidade Um grande prazer estar aqui na Gua Lávio Não tem nem palavras Fiquei sabendo que você é DJ, já tá acostumada a fazer remix E essa bateria, ela mexe também? Mexe, e o remix também rola na bateria Porque tem várias mesclagens, é samba, é funk, é afro Rola um pouco de tudo E o que que podemos esperar da sua fantasia? Ainda não posso falar E se é surpresa, vocês fiquem de olho Carnaval de Filipe da Tijuca Vocês vão conferir Então muito obrigada Samba Conexão diretamente da Marquês Sapucaí E aí E aí E aí E aí E aí